Eu vou te amar o ano inteiro Tem gente que senta pra beber E ela tá, tá movimentando Vai ser ela? Moça, a gente tá ao vivo Eu estou arrumando uma namorada pra ele Vai ser você Dá um beijo nele Vai, vai É isso aí O R Lagos arrumando uma namorada pro Carlos Ao vivo no Cabo Folia Olha isso, galera Arrumamos uma namorada pra ele É isso aí Portal R Lagos Tô feliz pra caralho Isso é Cabo Folia, hein Ano que vem eu tô de novo Vai Fala galera, estamos ao vivo aqui Cabo Folia A galera na emoção Leo Santana cantando agora Eu vou falar com essa galera aí Vamos lá galera Vem cá Fala comigo Curtindo muito hoje? Muito bom Bebida, beberam todas aqui? Bebendo todas, cabendo com tudo Eita nóis É isso aí galera A galera animada aqui Todo mundo animado Vem, 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 vem Vem comigo Vamos curtir E aí, como é que você tá? Tudo bem Você não tá te achando com uma cara tão triste É, tô bem cansado E aí, tá cansado? É, tô cansado Tá curtindo muito? Tô, legal, tá legal, tá legal Tá legal? Tá legal E aí, vai beber todas até de manhã? Não, todas não Mas eu vou beber bem naquele ano É isso aí galera Olha aí a galera aí Vem cá Pô, fala comigo Poxa Qual é o seu nome? Dauan Você é de onde? De Búzios Búzios? Isso Vai dançar muito aqui? Vou, vou, vou Santana, você gosta? Mais ou menos É isso aí, a galera é de Búzios, galera Olha, ali Se reencontraram Dá um abraço nele de novo Vai lá Eu gostei do Abraão Olha ele, gente Vai lá E aí, vocês são de onde? Somos de Saquarema, Abacaxá Saquarema, Abacaxá também São Moçalo São Moçalo Região Metropolitana E você, de onde? Abacaxá, moça Saquarema Saquarema Encontrei o pessoal de São Gonçalo Minha mãe mandou não andar junto Não mandou andar junto? Não mandou andar junto? Por isso que eu tô aqui É isso aí Dança pra já Olha eles, gente Olha Vamos lá É isso aí, galera Você É isso aí, Cabo Folinha, galera Vem, 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 vem Vem comigo, vem comigo Deixa eu falar com vocês aqui Olha ele aqui E aí, vem cá Tá curtindo muito hoje aqui? Claro, com certeza Muito bom Tem que curtir Muito bom É, R. Lagos, vem cá Ah, moleque É o melhor que nós temos É isso aí, é Esse é o melhor que nós temos Tá curtindo muito aqui? Que? Perfeito, 100% Todo ano eu tô aqui Tamo junto Você também vai tá sempre Se Deus quiser Cabo Folinha Cabo Folinha É isso aí É isso aí É isso aí, a galera curtindo, galera Olha aí Vem cá, deixa eu falar com eles aqui Esses dois aqui Vocês são de onde? Fala pra mim Las Vegas Las Vegas Las Vegas Eu morava aqui muito tempo Mas agora eu tô morando em Las Vegas Vem, curtiu Cabo Folinha Vem, só curtir meu Cabo Folinha Vem cá Vem cá, rapaz E aí, como que você tá? Qual o seu nome? San Diego San Diego Tá curtindo muito aqui hoje? É, sim Tá gostando? Gostando demais É, aí, a galera curtindo Olha ele aqui E você? Tá bebendo com moderação? Sempre, né A gente tem que ter Tem juízo É Não sei onde tá o juízo Mas a gente tem que ter É isso aí, tá curtindo muito? Muita coisa Como é que tá o evento? Maravilhoso Gente Eu tô contigo, cara Coloca LED aí Eu te amo Independente de suas escolhas, cara Eu conheci esses dois aqui Foca nessa galera, gente Foca aqui, ó Foca aqui, ó Foca aqui, ó Vai aqui, rola aí Vai aqui É isso aí 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 Olha aí Animada Olha aí Olha aí Olha essa galera Aqui, ó É isso aí Cadê dança pra gente Vamos lá Olha aí a galera, gente É isso aí Caboculinha, galera Eu já tô Eu já tô Eu já tô Amor Amor Meu primo me sequestrou Eu tive que parar aqui Mas vem pra cá O Pedro Barros Tá me devendo uma carona De helicóptero Pode vir amanhã Chega aqui amanhã Pode vir Despedida de solteiro Ele nem sabe É ele É isso aí Fala pra mim Tá curtindo muito? Muita coisa Muita coisa Melhor carnaval do ano Melhor festa do ano É caboculinha Não sei como É isso aí, ó A galera é curtindo Caboculinha A gente é ao vivo Aqui trazendo Todas as informações Pra vocês Oi, muito bem Como que você tá? Sou bem Fale o lado Feliz Adoro Gosto muito Galera Com o dinheiro Vem cá 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 E lançando aqui A mesma coisa Que em Porto Salvador Mesma coisa Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Vem cá 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 Vambora, passiva, pô! Acabou a folia, vamo nessa, porra! Vamo nessa! Vamo nessa! Ok, segue lá, história em carioca, ok? Ok, passiva minha tropa! Pris, papai tá chegando! Vambora! É isso aí, vem, vem, vem comigo aqui! E aí, pô? Muita folia, muita curtição, do jeito que a gente gosta! Porque a gente, o Brasil, tem que ser feliz! É isso aí, olha a galera! Aí, ó! A galera se encontrando aqui, os amigos! E aí? Vambora, caba folia, sempre, 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 sempre! É o melhor evento! Todo ano, tá aqui, sempre, 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 sempre! É o caba folia, pô! É isso aí, gente, vem, vem, vem com a gente! Gente, curtindo aqui! A galera curtindo! A gente vai entrar no meio dessa galera aqui! É ter saúde! Gente, gostei da sua bolsa aí! Gente, gostei da sua bolsa aí! Tem que estar focado com a mulher, pô! 100%! É, pô! A gente tá fugindo, mas a mulher já voltou, é grampeado! Olha aí! Grampeado, filho! É isso aí! Desce, 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 desce! Desce, desce, desce! Desce, desce, desce! Desce, desce, desce! Olha ela, gente! Uh, isso aí, ó! Olha como é que ela dança, galera! Foca nela aí, ó! Olha ela aqui, ó! A galera curtindo aqui! O trem já saiu? O trem já saiu? O trem já saiu? Já, já! Muito tempo! Olha a galera do trem vim, galera! E aí? Já animado esse trem vim aqui? E aí? A galera animada aqui, todo mundo curtindo! Vem cá! Os cara da Fadinha aqui! Vem cá! Vem cá! Onde você vai esse balde? Mas é claro! Se não for junto, eu não tô junto! Tá bebendo todas, né? Mais ou menos! Pega um pouquinho agora, um pouquinho depois! É isso aí, gente! Vem, vem, vem! Vem cá, vem cá! Vamos falar com essa galera aqui, ó! Ó, ó, vem! E vocês olharem aí pra ela! Mano, sem palavras! De São Gonçalo pra Cabo Frio! Fernandinha! Ela correu! A galera animada, todo mundo curtindo Cabo Folia! E aí, a senhora? Vem cá! Tá curtindo Cabo Folia aqui? Eu tô amando! Tá amando! Tá amando! Tá bom! Muito bom! Maravilhoso! É amiga! Eu sou filha! Eu sou a melhor amiga da filha! Essa é filha dela! Tá todo mundo curtindo! Tem muito! Tem muito! Rio de Janeiro! 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 Eu conheço Barra Mansa! Perto de Valença! Já morei ali! Valença! Volta Redonda! Barra do Piraí! Conheço ali tudo! Resende! Área boa! Aí galera de Barra Mansa gente! Vindo curtir Cabo Folia! Tamo junto! Barra Mansa! Barra Mansa! Barra Mansa em Cabo Frio! É isso aí! Vem com a gente! Vem cá! Essa bolsinha aqui! Porra! Tá com a bolsinha da Record! Aí cê pega mal poxa! É! Foi o que me deram nesse momento aqui! E aí! Como é que tá seu dia hoje aqui? Poxa! Tá bacana! Tô gostando de tudo aqui! Cê quer oficializar seu namoro? Peraí! Encerra de novo aqui! Deixa eu ver aqui! O do GG é o melhor próprio! Gente! Esse aqui ele falou que vai oficializar o namoro dele ao vivo aqui! Portal R Lagos! Tá ao vivo! Tá ao vivo! Tá transmitindo aonde? Portal R Lagos no Facebook e no Instagram! Tá bom! Fernanda! E dá um beijo pra vitrine dele! Esse casal! Não! Esse casal não! Não apoio! Não! Não! Chega! 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 E aí! Ele beija bem? Beija! O pedido de namoro! Cadê o pedido de namoro? Não! Namoro eu tenho não! É só ficando sério mesmo! É! Ficando sério! Os três dias do evento só e depois acaba? Não! Até depois do carnaval é! É pra vida inteira! É isso aí! Olha aí galera! É! É pra vida inteira pô! É pra vida inteira galera! Olha a galera beijando! A galera! Olha ali! Vem cá! Outro beijo aqui! Deixa eu ver esse beijo dele! Beijo! Não veio! Olha isso aqui gente! Olha o beijo! É ao vivo aqui em Portal R Lago! A galera tá se amando mesmo gente! Olha aí ó! E aí! Gostou do beijo? Gostei! Isso aqui é do bom! Oito anos de namoro amor! Vocês são de onde? De Niterói! Galera de Niterói! Região metropolitana do Rio! Curtindo! É isso aí! Cabo Fuli é isso galera! O ano inteiro! Tem gente que senta pra beber! Aqui nós bebe pra sentar! E ela tá! Tá movimentando tá! Para o chão bem! Para o chão bem! Para o chão bem! Para o chão bem! Que puta!